O partido começou a discutir agora a questão da relação do Partido dos Trabalhadores com o nosso partido PSB. Como o prazo legal é só para o final de junho, nós temos aí um tempo bastante flexível para a gente tomar essa decisão. O partido reuniu-se a primeira vez com a executiva estadual, reuniu-se ontem com a executiva municipal do PT e tem que começar agora a abrir os debates sobre a sucessão da prefeita Luiziane Lins. Há duas correntes, há duas teses que são defendidas. Uma que defende a coligação, que é liderada pelo governador e presidente do partido, o governador Cid Gomes, e outra que me parece ser majoritária e que pretende oferecer uma candidatura própria do PSB em Fortaleza. Evidentemente que essa decisão só deverá ser tomada para próximo aí das convenções que são em junho. O senhor acha que o pensamento do governador Cid Gomes, ele que é presidente do partido no estado do Ceará, é um projeto para Fortaleza para continuar o que está sendo feito? Não, na verdade, já está bem definido isso, que um projeto para Fortaleza tem que romper com esse continuismo, esse modelo de administração que está posto hoje pelo Partido dos Trabalhadores. Tem que ser uma candidatura que envolva um projeto para a questão da mobilidade urbana, para a questão da saúde, que a saúde é a queixa mais comum nas pesquisas de opinião pública que a gente percebe até agora. E tem que ser um projeto que rompa com essas estruturas que estão aí, postas já por vários companheiros do PSB, fazendo críticas para que a administração possa repensar, fazer uma autocrítica, ter humildade para aceitar as críticas, aceitar os erros e corrigi-los. Se assim fizer, até podemos pensar e fazer e manter a coligação com o PT. Obrigado, deputado.